É um pouco dura, lá está, como disse, a viagem foi muito longa, foi muitas horas num avião, sentadas, deitadas e agora há a questão do sono, a verdade é que nós almoçámos, depois tivemos um pouco de descanso no quarto e tivemos de combater o sono e tentar não dormir e lá está, agora as pernas um bocadinho pesadas mas foi uma boa ativação e estamos a tentar preparar-nos o mais rápido possível para poder voltar a treinar nas melhores condições. O que é que se pensa neste momento? Eu penso que não tinha interiorizado porque quando chegámos ao hotel foi, não sei, não estava à espera de termos uma recepção tão calorosa com muitas coisas a dizer Portugal e aí é que realmente percebemos que estamos aqui e que estamos a viver um sonho e algo incrível. Foi muito duro para mim ter perdido o europeu e agora o facto de nos termos qualificado para o mundial e poder estar aqui a ajudar a elevar Portugal ao mais alto nível é incrível e não se tem. Gosto muito desta oportunidade e quero aproveitar ao máximo. Para nós não há impossíveis, estamos focadas em fazer o nosso melhor, ser competitivas e lá está, tentar passar a fase de grupos.